Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vou fazer experimentos incríveis pra vocês com fogo de artifício, galera. E se você quiser aparecer no próximo vídeo, só comente qualquer coisa aqui nos comentários. Comente aqui e deixa o like no vídeo que você vai ter a chance de aparecer. E as pessoas sorteadas pra aparecer nesse vídeo aqui agora são essas aqui. Adrian FF, Gato Solitário PS2, Luiz Pedro, Rianzincraft, Daiane Araújo e Lipe FF. É isso aí, galerinha. Se você quiser, só comenta aqui embaixo que você vai ter a chance de aparecer no próximo vídeo. Deixa o like também e vamos começar com o primeiro experimento. Galera, o primeiro experimento é esse daqui, ó. Eu tenho aqui uma mangueirinha de uns 5 metros mais ou menos. E tenho aqui esse fogos aqui que é um apito gaiato. Eu vou desmontar ele aqui primeiro, tirar a parte dessa... que é o... ele é de cores. Vou tirar esse negócio aqui que explode as cores e vou tirar também o palitinho. Pronto, já tirei a parte, tá? Só essa parte aqui certinha, pequenininha do apito. E agora eu vou colocá-la aqui. Olha aqui, galera, a mangueira tá retinha. Vou mostrar que a mangueira tá reta e depois vou começar a fazer curvas nela. Vai derreteu o começo, eu acho. Já derreteu, né? Uau, velho, que top. Foi muito mais legal do que soltar ele no ar. Parece que mesmo que dentro não tem espaço, parece que ele ainda balançou. Ah, não, acho que ele mexeu na mangueira, não foi? Que top. Agora eu vou fazer uma rampa pra ele subir. Cai que vai acender aí, galera? Eu tô segurando aqui, olha. Eu acho que... Acendeu? Vai, vai, grava aqui, grava aqui. Minha mão. Uau, que top, velho. Tipo, você seja a mangueira do nó vibrador. Não, pá, 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 pá. Aqui, dá pra sobrar. Mar, é muita fumaça que fica presa aqui dentro. Vamos colocar mais uma vez. Agora eu vou colocar pra ele fazer uma espiral. Vai, acende. Que louco, vai. O barulho fica muito aplanético. Aí, galera, agora ele deu. Vai dar duas voltas. Sim, daí, né? Eu acho que ele vai travar. Saiu. Velho, muito top. Vai, 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 vai. Ai, queimou, queimou. Ai, velho. Acho que dava pra entrar e a gente continuar seguindo. Agora eu vou tentar colocar um com o bichinho dentro já. Será que anda? Com o crack, com a bombinha que explode. Aí. Agora tá com o crack, galera. Tipo aquele bichinho que faz... E se ele parar aqui em mim, velho? Não. Eu fiquei com medo de cair em mim. Quase caiu uma partezinha. Bora acender aqui os dois e sair correndo afastar. Meu Deus, ele saiu antes da hora. Velho, na moral. Eu acho que dos doze palitos que vinha na caixa, galera, o senhor é o único que, tipo, já estourou direto. Do nada ele já saiu na minha direção, galera. Por um pouquinho, eu acho. Você viu, no vídeo deve ter que deu pra ver. Por um pouquinho ele ia bater em mim, velho. Muito perigoso, galera. Eu nunca repito isso em casa. Você viu que quase pegou em mim. Não sei por que ele acendeu direto. Agora vamos pro próximo. Agora, galera, esse experimento que é incrível. Eu tenho aqui dois trimesterras. Que é um de cores. Tá vendo o barulhinho? Esse aqui é de explosão. Muito forte. Eu vou tentar, galera, colocar um do lado do outro assim. E colocar pra eles correrem em um barbante. Embaixo de um rolo de papel alumínio. Aí a força dele vai anular, eu acho. E aí uma hora um vai explodir as cores. E o outro vai explodir a bomba. Vamos saber qual é mais forte, qual corre mais. Vamos descobrir agora. Vamos começar a organizar o barbante. Pronto. Essa etapa já tá pronta. Agora a próxima é a gente tentar prender os trimesterras lá no meio aqui. Olha como é que isso aqui tá bambu, galera. Será que com o peso dos trimesterras ele vai ficar mais... Pronto, galera. Terminei de prender aqui. Tá um contra o outro. Agora eu vou soltar pra ver. É, ele tá balançando muito. Mas ainda já é o suficiente pra ele correr, eu acho. Vai correr pra um lado, pro outro. Não sei o que vai acontecer. Acho que eu deveria ter usado uma corda também no lugar de um barbante. Mas agora a gente vai se ler aqui e vamos ver o que vai acontecer. Uau. Caiu o chão. Caiu. Uuuh, galera. Top. Vé, foi incrível, galera. Tipo, primeiro ele deu a explosão da bomba fortíssima. E depois veio um negócio de cores que jogou pra todos os lados. Tipo, eu vi que ele jogou um pouco pro lado. Depois voltou, né? E caiu. Esse aqui é esse não o primeiro, realmente. Velho, muito top, galera. Então foi isso, galera. Espero muito que você tenha gostado. Comente qualquer coisa aqui embaixo, que eu vou soltar alguns comentários pra aparecer no próximo vídeo. Comente e deixa o like. Se inscreva no canal aqui e ativa o sininho de notificações. É isso, galerinha. Valeu. É nóis.